Finalmente eu consegui assistir esse filme tão falado chamado Dragon Ball Super Super Hero. Filme esse também é conhecido por dividir os fãs de Dragon Ball, seja pelo CGI, seja pela trama ou até mesmo pelas transformações que acontecem nesse filme. E eu, é claro, estou aqui pra deixar minha humilde opinião relacionado a esse filme Dragon Ball Super Super Hero. Ah, lembrando que vai ter muito, mas muito spoiler sobre esse filme. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro de vídeos como esse aqui, notícias, análises e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E também não esquece de ser membro aqui do canal pra estar sempre ajudando a gente aqui a trazer esse conteúdo de qualidade diretamente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, finalmente eu consegui assistir esse filme tão esperado chamado Dragon Ball Super Super Hero. E como a gente esperou, ele estreia lá em abril, dia 22 de abril desse ano. Acabou sendo adiado por aquele programa com os hackers lá, né? Mas hoje, ele já está no ar lá no Japão. E pra quem tem dúvida, né? De como eu consegui assistir esse filme, se ele está passando só no Japão. Galera, essa aqui é a dica. Essa aqui é a dica de como eu assisti esse filme aqui no Brasil. É claro, a gente brinca aqui com esse negócio de como eu assisti aqui no Brasil. A maneira fácil de assistir aqui no Brasil. Uma coisa que está passando em outro país, né? Principalmente no Japão, que é muito longe daqui. Mas eu não... É assim galera, eu sempre indico assistir da maneira correta. Eu inclusive, quando lançar aqui no Brasil, eu assistirei o filme nos cinemas. Então eu indico a todos que gostaram do filme, né? A todos que querem assistir o filme de maneira correta, dublado. Que vão assistir nos cinemas quando lançarem aqui no Brasil. Eu sei que falta muito ainda, eles deram esse mole relacionado à distribuição de Dragon Ball Super Super Hero. Mas quando sair, pra quem curte a dublagem, curte assistir o filme no cinema de maneira legal. Esse é o certo e eu indico a todos assistirem esse filme nos cinemas. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. É agradecer a camisa mais explora do fundo do meu coração por ter legendado o filme. Porque assistir uma coisa que você não tá entendendo nada. E fica tentando, com cara de bobo, tentando entender o que os personagens estão falando. É muito ruim, né? É muito ruim. Então eu esperei sair legendado. Então só a camisa mais explora conseguiu legendar esse filme inteiro. Então assim, eu bato palma pro serviço dele, pro trabalho deles. Tanto no YouTube, quanto no Twitter. E legendando essas coisas de Dragon Ball que a gente gosta de ver, gosta de entender. Sendo mangá, sendo filme. Então a camisa mais explora. Muito obrigado mesmo de coração. Tamo junto. E o filme começa ali com toda a história. Toda a história da Força Red Ribble. De como eles começaram. Lá no Dragon Ball Clássico. Até o Dragon Ball Z, né? Com os androids. Com o Cell. E isso foi muito legal, né? De ver assim no começo do filme. Ainda mais que foi animado em 2D. E o 2D tava impecável. Tem que bater palma pra eles nesse quesito. Porque ficou show de bola ver toda essa retrospectiva da Força Red Ribble. Ver ele e o Goku pequeno do Dragon Ball Clássico que eu gosto bastante. E confesso que eu fiquei muito... Bateu aquela nostalgia gostosa que eu sempre gosto de ter. Quando eu assisto uma coisa do passado envolvendo Dragon Ball, é claro. E logo após essa retrospectiva fantástica. E ao mesmo tempo nostálgica sobre a Red Ribble. A gente tem ali a apresentação dos vilões. Que é o Magenta e o Carmine tentando recrutar o Doutor Edo, né? Contou toda essa história do Doutor Edo. Como a Força Red Ribble conseguiu se manter até os dias atuais. Mostrou também uma coisa muito interessante. Que graças ao Magenta, né? Que é o filho do Comandante Red. Ele manteve ali o orçamento pra que o Doutor Gero conseguisse fazer os androids. Construir os androids. Então isso foi muito interessante de ver. E também contou pra gente que o Doutor Edo é o neto do Doutor... Do Doutor Gero. Então isso foi assim, uma coisa muito interessante de saber. E falando na origem dos personagens. Ela até se encaixa bem na história de Dragon Ball. Porque se você for reparar, ela se encaixa perfeitamente com toda a história de Dragon Ball contada até hoje. Porém, todavia, eu não senti nenhum tom, nenhuma ameaça com esses personagens que foram introduzidos no começo do filme. Com o Magenta, com o Carmine e nem com o Doutor Edo. Sinceramente não senti. Até porque o Doutor Edo, ele pensa sempre em coisas heróicas. Ele queria ser um herói. Ele constrói os androids baseados em heróis. Então, eu não senti toda essa ameaça que o filme queria nos passar. Que iria acontecer durante a história do filme. Então assim, eu gostei da introdução dos personagens. Eu gostei da origem dos personagens. Porém, eu achei que deveria ser um pouco mais ameaçador, né? Porque eu notei, tanto no Magenta quanto no Carmine. Eu lembrava muito do Comandante Red, do Conselheiro Black. Então, naquela época já, ele não transmitia nenhuma ameaça para o Goku. Porque o Goku sozinho conseguiu derrubar toda a força Red Ribble, né? Derrotou todo mundo. Com a sessão do Tau Pai Pai, deu um certo trabalho para o Goku. Todo mundo foi facilmente derrotado pelo Goku. Então, eu senti essa mesma impressão, esse mesmo sentimento que eu tive naquela época com o Dragon Ball Clássico, eu tive nesse filme. Outra coisa que me incomodou bastante foi o excesso de flashback, né? Todo o tempo que eu mostrava a força Red Ribble, eles contavam a mesma história. Que tinha o Dr. Gero construindo os androids 17 e 18. E que depois teve o Cell, que foi o androide perfeito. Androide biológico perfeito. E isso estava toda hora. Toda hora se repetia. Foi uma coisa que eu não gostei muito. Até porque, né, galera? Porque assim, a gente já conhece a história. Toda a história que aconteceu em Dragon Ball Z. E pra quem não conhece, vai me desculpar. Você assistiu um filme, Dragon Ball Super Super Hero, que se passa lá na frente até do mangá. E se você não souber o que aconteceu antes, pelo amor de Deus, no mínimo você tinha que saber o que aconteceu, pelo menos na saga dos androides, que aconteceu no Dragon Ball Z. Mas é claro que esse excesso de flashback era pras pessoas que não são aqueles fãs assíduos de Dragon Ball. Então assim, pra essas pessoas entenderem, foi legal. Mas pra quem já assistiu, eu acho que não foi tão legal assim porque ficou muito repetitivo. Assim, penso eu. Falando agora sobre o Piccolo e a Pan nesse filme, que pra mim foi uma das melhores coisas desse filme, né? Piccolo, Pan, o Gohan, assim, no momento que eles se encontravam, trocavam aquela ideia ali meio descontraída. Esse foi o momento que eu mais gostei do filme. E falando do Piccolo e da Pan, eu vi todo aquele carinho que o Piccolo tem com a Pan, nos treinamentos, de ela ir pra escola e ter aquela paciência de explicar pra ela como que funcionava, né? A força aqui, como é que ela ia fazer pra aprender a voar, o que ela tinha que fazer, o que era necessário. E que ela também tinha bastante tempo pra aprender isso, que ela tava toda impaciente, querendo voar, né? Assim como o Goten lá no Dragon Ball Z, na saga de Majin Buu. Então foi muito nostálgico ver essa referência ao mesmo tempo, e dando pra gente, assim, uma nostalgia referente ao início de Dragon Ball Z, lá com o Gohan, o Piccolo treinando o Gohan. E também, ao início da saga de Majin Buu, eu gostei bastante de ver essas cenas do Piccolo e a Pan em Dragon Ball Super Super Hero. E além dessas cenas do Piccolo e a Pan serem divertidas, elas também são interessantes, porque matam alguma curiosidade que as pessoas têm referente ao Gohan, e aos poderes de Gohan e aos poderes de Goku. A Pan pergunta ali pro Piccolo, ela sugestiona pro Piccolo, falando que ele nunca viu o pai dela lutar, e que falou que, ah, você falou que o meu pai era mais forte que o meu avô. Ah, o Piccolo, ah, sim, se ele treinasse, ele seria mais forte que o seu avô. Só que nesse momento eu não tenho certeza. Um momento esse que no filme ele demonstrou e falou pra gente ali que o Gohan não estava treinando novamente, né? Que era um Gohan despreocupado com treinos. E outra curiosidade desse filme que eu gostaria de falar aqui com vocês, foi uma coisa que eu percebi na hora que eu vi, na hora que eu vi, eu sempre falei, opa, pera aí, isso aí é uma coisa que eu falei lá atrás. Que é o que, galera? Que é a censura. Mas, tipo assim, é um corte leve, mas o que eu acabei percebendo foi quando o Piccolo vai golpear a Pan, eles não mostram a cena que ela recebe o golpe do Piccolo. Eles cortam a cena, não sei se vocês repararam nisso, eles cortam a cena, e já mostra a Pan sendo arremessada em direção às rochas. Mas não mostra exatamente o Piccolo golpeando a Pan. Coisa que mostrava bastante lá no início de Dragon Ball Z, né? O Piccolo massacrando o Gohan pra treinar pra lutar contra o Saiyajin. Mas, assim, eu até entendo eles cortarem, né? Até porque a Pan é muito novinha nesse filme. Mas isso só confirma as minhas teorias de que Goten e Trunks não participaram da história como um todo de Dragon Ball Super justamente por causa disso. Porque eles não queriam ver crianças apanhando. Mesmo eles sendo adolescentes, né? Pela idade, mas eles tinham aparência de crianças. Então eles não queriam ver, né? A galera do Dragon Ball Super, a Toei, não queriam ver crianças apanhando em rede nacional, né? Lá pro Japão, no caso. Então eles cortaram o Goten e Trunks de todo o Dragon Ball Super justamente por causa disso. Por causa da censura. Agora falando do Gohan, nesse filme a gente tem a resposta definitiva, né? A resposta definitiva de que o porquê o Gohan não se interessa por lutar, não se interessa por treinar. E na minha opinião, os maiores culpados de o Gohan não ter essa responsabilidade em querer treinar, né? E tomar essa responsabilidade pra ele de treinar, de ser mais forte pra proteger a Terra. E também não arcar com as consequências e ir buscar sua filha no colégio. E ser um pai em tempo integral. Assim como eu acharia que o Gohan seria no futuro. Os maiores culpados, pra mim, na minha opinião, são o Goku e o Piccolo, galera. Porque assim, o Goku na parte de proteger a Terra. Porque o Goku é o mais forte, todo mundo sabe disso. O Vegeta também. Então eles são ali de frente os pesos que defendem a Terra. Então por causa disso, o Gohan não se preocupa em treinar pra proteger a Terra. Porque eles sabem que o pai dele, o Vegeta, vão fazer isso por ele. Então ele, ah, essa parte é de hoje pro meu pai. Eu vou fazer o que eu gosto, que é estudar. E em relação ao Piccolo, ele faz as obrigações do Gohan, galera. O Piccolo é como se fosse uma babá. A gente viu que em Dragon Ball Super, o Piccolo cuidava da Pan ali. E o Gohan e a Vidéo iam trabalhar com seus afazeres. Iam sair pelas coisas que eles gostam de fazer. Menos treinar, é claro. E nesse filme isso foi confirmado. Com o Piccolo tendo que buscar a Pan no colégio. Porque o Gohan tava estudando, tava fazendo o trabalho dele. Então nota-se o quê? Que o Gohan não se preocupa com suas responsabilidades. Tanto em proteger a Terra, quanto em cuidar da sua filha. Da forma que ele tinha que cuidar, né? E que isso é a responsabilidade dele. Por causa do Goku e por causa do Piccolo. É claro que nesse filme ficou bastante evidente, né? Essa intenção que eles mostraram do Gohan no filme. E por eles terem mostrado isso no filme, creio eu que futuramente isso vai ser mais trabalhado pra equilibrar esse Gohan, né? Pra deixar esse Gohan mais equilibrado relacionado aos estudos. A coisa que ele gosta de fazer. Em relação a ela ser um pai de verdade. E principalmente, proteger-se. Ser protetor da Terra. Agora falando do Piccolo. Eu gostei bastante da preocupação do Piccolo com a Terra, né galera? Ele ficou preocupado com a Terra. Tanto é que ele foi lá e falou, Gohan, vamos treinar um pouco. Se você não se preocupa com se surgir uma crise, uma ameaça aqui na Terra. O Gohan dá aquela desculpa do Goku e do Vegeta. Então você nota que o Piccolo se preocupa bastante com a Terra. E quem diria, né? O famoso rei do mal se preocupando em proteger a Terra. É uma ironia. E ao mesmo tempo, legal de se ver essa mudança drástica do Piccolo, né? Nesse filme. Isso carimbou, né? Que o Piccolo sim, é um protetor da Terra. Mas até que o Gohan, né? Que o Piccolo se preocupa com a Terra até mesmo no momento de paz. E eu gostei bastante de ver isso no filme. E essa preocupação do Piccolo é uma coisa que eu falei, que eu falo sempre aqui no canal, em lives, em vídeos. Que é uma coisa que eles já deviam estar trabalhando isso no anime, galera. Porque assim, você percebe que o Goku e o Vegeta ficam a maior parte do tempo aonde? Lá no planeta Bios. Ou fica fora do planeta resolvendo alguns problemas. Algumas tretas pelos universos afora. Pelo universo afora. Então, nada mais do que justo que a galera que fica na Terra, que é o Gohan, Piccolo, Número 18, Androi 17, Goten, Trunks, proteger a Terra enquanto o Goku e o Vegeta estão fora. Que são os pesos pesados. Uma coisa que eu já venho introduzindo bastante aqui no canal. E que se eles trabalhassem isso dessa maneira, de que Gohan, Piccolo e os outros ficassem de frente na Terra quando o Goku e o Vegeta estivessem fora, seria fantástico. Porque seria o momento perfeito para você utilizar mais esses personagens. E isso, para mim, seria fantástico no ponto de vista de aproveitamentos dos personagens que a gente gosta de ver em Dragon Ball. Agora, pulando para a parte do sequestro, galera. Assim, a parte que eles arrumaram, o motivo que eles arrumaram para o Gohan voltar a lutar, né? Que o Piccolo quis arrumar para o Gohan voltar a lutar. Galera, isso eu não gostei. Não gostei do Piccolo se fingir de capanga para sequestrar a Pan e, assim, fazer o Gohan se interessar a querer lutar por algum motivo que ia proteger a sua filha, a sua família. Isso eu não gostei. Porque foi uma coisa muito forçada, né, galera? Assim, seria muito mais legal se o Gama 2 ou o Gama 1 sequestrassem a Pan. É claro, isso ia contra a programação deles, que eles foram programados para ser heróis. Mas, mesmo assim, seria mais interessante porque você teria uma cena mais real. Tipo, uma emoção mais real para o Gohan e, ao mesmo tempo, mais natural de acontecer. Agora, com o Piccolo indo lá buscar a Pan... Ele foi buscar a Pan, na verdade, né? Não sequestrou. Ele buscou a Pan e combinou com ela, esse sequestro, para o seu pai se interessar a lutar. E isso daí, para mim, foi muito clichê e, ao mesmo tempo, forçado. E, é claro, isso... Mas eu não venho falando aqui. Isso foi feito por causa da censura, galera. Porque eles não queriam ver... Eles acham que a galera não vai aceitar isso, né? Uma garotinha de 3 anos tomando uma surra, apanhando dos androids que eram... que são mais fortes do que ela. E os androids Gama 1 e Gama 2 iam ter que o quê? Usar força bruta para conseguir conter a Pan e levar ela desacordada. Então, isso não ia ser uma cena muito legal de se ver. Para mim, não incomoda tanto assim. Eu não me preocupo com isso. Até porque é uma obra fictícia. Mas, para a galera, no modo geral, iam acabar enchendo o saco da Tatooine lá por ter uma cena agressiva dessa forma no filme. E outro momento também que eu não gostei muito foi a cena seguinte, né? Que foi a cena que eles foram lá falar para o Gohan que a Pan tinha sido sequestrada. E o Piccolo foi junto lá com aquele capanga lá, paspalhão da força Red Ribble. E, galera, assim... Também foi uma coisa muito forçada. Eles poderiam muito bem mandar uma mensagem para ele. Sei lá, mandar uma mensagem de texto, um WhatsApp para ele dizendo que a Pan estava sequestrada. Ou melhor ainda, o Gohan tinha que perceber isso, né? Tinha que sentir falta da sua filha. Ah, a Pan não chegou até agora. Onde é que ela está? Ele tinha que procurar saber onde é que estava a filha dele. Cadê a Pan? Cadê o Piccolo? Porque, assim, seria muito mais interessante esse interesse em querer saber onde é que estava a Pan do Gohan do que do Piccolo em querer motivar o Gohan dessa maneira. Assim, penso eu. Então, na minha opinião, a ideia foi boa, né? A ideia elaborada de sequestrar a Pan foi boa. Só que ela foi mal executada. Então, se fosse da forma que eu falei aqui agora, feito da forma que eu falei, seria muito mais interessante, pelo menos para mim, né? Agora, falando da parte lá do planeta do Bills, cara, assim, eu gostei bastante de ver o Bills ali conhecendo, vendo pela primeira vez ali o Broly, né? Porque ele não tinha visto o Broly lá no filme Dragon Ball Super Broly. Então, ele conheceu o Broly, conheceu o Lemo, conheceu o Shilai, numa cena bem divertida. Eu ri bastante quando vi essa cena do Bills pedindo a coisa... Pedindo, não, reconhecendo ali a galera e dando permissão para eles ficarem no planeta. E também tem outra coisa que eu gostei bastante foi ali o confronto na forma base do Goku e do Vegeta. Então, assim, foi bacana e ao mesmo tempo nostálgico para mim rever esse combate e também ver o Bills bancando tudo poderoso ali de uma forma toda descontraída que me divertiu bastante. Agora, voltando para a Terra, a gente vê ali todo o esforço do Piccolo, né? Em querer ser mais forte, se tornar mais forte para proteger a Terra. E falando em Piccolo, assim, para mim o Piccolo é disparado o melhor personagem desse filme. Assim, junto com o Gorranha Pan, é claro. E você vê nessas partes que ele aparece todo o seu interesse de passar os ensinamentos para Pan e também depois que ele lutou lá com o Gama 2, o seu interesse em se tornar mais poderoso, mais forte para lutar contra o Mal, que era a força Red Ribble e os seus androids. E a gente vê ele indo até o Dendê, né? Pedindo para ter o seu poder liberado, sua produção liberada, desbloqueada. E o líder fala que não consegue e depois ele pede o Shenlong para fazer isso. E o Shenlong, assim, foi uma parte muito interessante e eu gostei muito de ver o Shenlong tendo a consideração pelo seu Deus antigo, né? Porque o Kamisama está fundido ali com o Piccolo. Então, ele já reconheceu o seu Deus antigo e deu um bônus. Ele fez o desejo para liberar o seu potencial e, ao mesmo tempo, ele ganhou um bônus. Então, foi 2 em 1, né? E esse bônus que fez o Piccolo ficar ainda mais forte lá no final do filme. Então, eu achei bacana e muito, como se fosse dizer, muito nostálgico e, ao mesmo tempo, interessante, o Shenlong dá esse upgrade para o Piccolo e um bônus a mais, demonstrando a sua consideração pelo seu criador original, que foi o Kamisama, é claro. E a parte lamentável da aparição do Shenlong foi a Bulma, né, galera? A Bulma fez aqueles pedidos lá meio sem noção de ficar com os cílios maiores, essas coisas que ela pediu lá no filme e o Piccolo, revoltado, ele falando com ela que isso aí são coisas banais que não devem ser pedido ao Shenlong. Então, Piccolo, o senhor está certo e por isso que eu considero você o melhor personagem desse filme. Agora, passando para a parte do Gohan, quando a parte do Gohan chega lá na Força Red Ribble para resgatar a Pan, aquela parte eu gostei bastante, essa cena eu gostei bastante. Por quê, galera? Porque você vê toda ali a imposição do Gohan com um ser inteligente, porque a todo momento eles falavam que eles eram heróis, que eles estavam ali para ser heróis, no caso, o Gama 1 e o Gama 2, só que o Gohan respondia imediatamente, dizendo, ah, como é que vocês são heróis se vocês sequestram uma garotinha inocente? Então, assim, o Gohan toda hora empunhava ali a sua autoridade sobre o Gama 1 e o Gama 2, dizendo que ele que era o herói, porque ele estava ali para buscar a filha dele. Mas, assim, o confronto do Gama 1 e o Gama 2, do Gama 1 e o Gohan foi interessante ver ele se confrontando e o Gohan não demonstrou essa autoridade toda quando lutou com o Gama 1. Porém, galera, como disse aqui no começo do vídeo, eu não senti nenhuma ameaça, nenhum tom ameaçador do Gama 1, tanto do Gama 1 quanto do Gama 2. Nem do Magento, do Carmine, até porque são seres mais fracos. Agora, os androides Gama 1 e Gama 2, ele tem até um poder elevado, porém, a gente sabia que não tinha combate de frente com o Mish e Gohan, com o Gohan Ultimate. Então, a qualquer momento eu sabia que o Gohan iria se transformar em Mish, ele iria usar o seu poder Mish e ia acabar com a luta rapidamente, facilmente. Então, isso acabou tirando a minha suposição de descrença, porque, assim, se eu soubesse que o poder do Gohan Mish não bateria de frente com os androides, ou se os androides não tivessem lutando com o seu poder máximo, tivessem um poder escondido, além daqueles que eles apresentaram no filme, aí sim ia ficar interessante. Mas, a todo momento, eu sabia que os androides não tinham intenção de matar o Gohan, ou de ser os vilões da história, eles queriam ser os heróis, só que eles estavam sendo enganados, e também eu sabia que o Gohan usaria o seu poder Mish. Então, aquela apreensão que eu gosto de sentir, será que ele vai conseguir derrotar o personagem, será que ele não vai conseguir, aquela apreensão que eu gosto de sentir assistindo os combates de Dragon Ball, eu não senti, não senti em nenhum momento assistindo esse combate entre o Gama 1 e o Gohan. Já o combate entre Piccolo e o Gama 2 foi um pouco mais interessante, por quê? Porque o diálogo foi bacana, de o Piccolo querendo mostrar para o Gama 2 que ele estava errado, que ele estava lutando pelo lado errado, porque a programação dele era o quê? Era ser o herói, era salvar os outros, e ele estava lutando a favor da força Red Ribble, que estava fazendo uma coisa errada, e tinha acabado de sequestrar uma garotinha inocente. Só que o Androide não escutou ele muito em nenhum momento e acabou golpeando o Piccolo. E depois, a gente teve a declaração do Piccolo se transformando e derrotando o Gama 2 com o seu golpe. Então, esse combate foi mais interessante justamente por causa disso, por causa dos diálogos. Agora falando da chegada de Goten, Trunks, Dura 18, Kuririn e Bulma no local de batalha, né? Galera, assim, eu curti demais em ver os personagens participando ali do combate e tal, de ver eles chegando, mas a forma que eles chegaram, pelo amor de Deus, foi meio chifrinha, galera, assim, pelo menos na minha opinião. Por quê eu estou falando isso? Porque eles poderiam também chegar ali tocando o terror, né? Dando um golpe no vilão principal, ou sei lá, dando um golpe no Gama 1, Gama 2, ou eles poderiam estender um pouco mais esse combate entre Gama 1 e Gama 2 depois que aparecesse o Cell Max. Assim, galera, eu queria que o Goten, o Trunks, a 18 também, chegasse de uma forma mais gestral, de uma forma mais épica, da forma que eu sei que eles podem chegar. E assim, deixaria as coisas muito mais interessantes e o clímax do filme é onde? Lá em cima. Então assim, da forma que eles chegaram ali de avião, com a Bulma, eu não gostei muito. Não sei se vocês gostaram, se vocês gostaram, deixem aqui embaixo nos comentários. Eu achava que eles deveriam chegar de uma forma um pouco mais alavedita, digamos assim. Mas é claro, gostei muito de ver tanto o Goten, quanto o Trunks, quanto o Android 18 em ação, que é uma coisa que eles deveriam utilizar mais no mangá e no anime também. Assim, penso eu. Bom, e agora falando dos vilões, Cell Max, Carmine, Magenta, galera, pra mim essa foi a pior parte do filme. Tanto o Magenta, o Carmine, quanto o Cell Max. Assim, o Magenta e o Carmine, por não oferecerem nenhum risco, nenhum perigo, eu acho, nem naquela parte que ele fica lá que ele mostra que ele tá com uma armadura de androide, aquilo ali foi mais, pra mim, foi mais um tom cômico do que uma coisa mais séria. Embora ali seja uma cena um pouco mais pesada, né, que mostrou ele a morte do Magenta, ele acionando o Cell Max, libertando o Cell Max, mas mesmo assim, eu não conseguia levar esse personagem a sério. Nem o Magenta, nem o Carmine, e muito menos o Cell Max. Bom, o Cell Max, assim, galera, ele é um personagem ameaçador, com um tom ameaçador, né, porque é uma criatura gigantesca e que não tem pensamento, ele só quer saber destruir as coisas. Porém, galera, pra mim, como eu disse no meu vídeo que eu fiz antes do lançamento do filme, se ele fosse dessa forma, no estilo Biobroler de ser, pra mim, ele seria um nada, ele seria um personagem vazio, que não tem vontade, não tem objetivo, não tem motivações, ele não tem, como posso dizer, ele não tem nenhuma fala no filme, uma coisa que é muito importante pro vilão ter uma fala no filme, pro vilão principal, ter uma fala no filme, porque ali ele demonstra suas vontades, ele demonstra seus objetivos, quando ele fala, quando o vilão fala, ele mostra o porquê que ele veio, entendeu? Ele ameaça as pessoas, então isso dá a entender o que? Quando o personagem não fala, quando o personagem é ameaçador, da forma que o Céu Max é ameaçador, dá a entender o que? Ah, eles querem só botar um personagem ali, um boneco, pra destruir as coisas, pra no final, o Herói, que é o Gohan, o Piccolo, matarem ele, e a falar, opa, salvei a terra. E eu até achei que ele fosse ser um pouco mais ameaçador, eu não achei ele tão ameaçador assim, né, até porque o céu antigo, a gente sabe que ele conseguia reconstruir a parte do seu corpo, então, quando ele teve o braço ali arrancado, eu falei, vai voltar o braço, só que o braço não voltou, então ele ficou muito, digamos assim, ficou muito avariado, né, com o golpe que ele levou do Gama 2, que inclusive foi uma cena fantástica. Essa cena eu gostei do Gama 2 se sacrificando, pra conseguir derrotar o seu Max, embora ele não tenha conseguido. Por mais que seja um pouquinho, assim, um pouco, meia forçação de barra, mas eu gostei da cena, de ver ali, pelo menos um personagem se sacrificando, e acabando no final morrendo, né, e não conseguindo cumprir seus objetivos, só que ele conseguiu ajudar bastante, digamos assim. Mas em relação ao seu Max, é isso que eu falei aqui agora. Se fosse um personagem que tivesse falas, pelo menos, assim, eu achava que o seu Max deveria ter as memórias do céu antigo. Não que ele fosse o céu antigo, ele tivesse as memórias. Então transmitir aquele sentimento de raiva com os guerreiros Z, principalmente com o Gohan, que derrotou ele no passado, seria um pouco melhor. Não seria fantástico, seria um pouco melhor, porque pensa comigo, se ele tivesse as memórias do céu antigo, nem precisaria introduzir o vilão, porque já teria a memória do céu antigo, então qual seria o objetivo dele? Eliminar os guerreiros Z, porque ele tinha raiva para se vingar, de alguma forma. Não gostei do céu Max, assim, já tinha visto isso antes em Dragon Ball, e não tinha gostado, com o Bill Broly, com outros personagens também, que não tem personalidade própria, que não tem motivações próprias, e assim, esse tipo de vilão já está mais do que ultrapassado, ainda mais se está dando em Dragon Ball. Então eu achava que ele deveria ser um vilão um pouco mais bem elaborado, como eu sempre vinha dizendo aqui no canal. Então se fosse o céu antigo, ou se ele tivesse as memórias do céu antigo, seria um vilão muito melhor do que foi o céu Max. Agora falando sobre as transformações do filme Dragon Ball Super Super Hero, eu sei que tem um monte, está dividindo um monte de opiniões, né, pelas redes sociais aí afora, em relação à transformação do Piccolo, transformação do Gohan, mas galera, eu confesso que eu gostei bastante dos designs, tanto da transformação do Piccolo, quanto da do Gohan. É claro, tem galera que está implicando um pouco com o CGI, que não ficou ligado no CGI, mas enfim, eu não estou falando sobre o CGI agora, estou falando sobre as transformações. Gostei bastante, inclusive, a forma que foi trabalhada a transformação do 2, eu também gostei, porque assim, o Piccolo foi lá pedir para liberar o seu potencial, mesmo que seja para o Shenlong, isso é uma coisa que bate com a coerência do que foi mostrado na obra antes, lá em Dragon Ball Z. E em relação ao Gohan, ah, mas o Gohan se transformou com a suposta morte do Piccolo, que poderia ser revivido pelo Shenlong. Galera, eu já cansei de falar, galera, é o combate, a adrenalina do combate naquele momento ali, ele viu o Piccolo basicamente morto, ou correndo risco de vida, então ali naquele momento, ele sentiu aquela raiva que foi o suficiente para ele se transformar. Assim, é forçado, é clichê, é, mas é um motivo, galera, o pior seria se ele se transformasse do nada, ah, eu vou me transformar com o que eu quero, igual fez o Goten e o Trunks na saga do Majin Buu. Então assim, essa transformação foi a demonstração do sentimento que o Gohan tem com o Piccolo. Então assim, nada mais justo do que o Gohan se transformar vendo o seu tutor, o seu mestre morto, basicamente morto, em perigo, e se sacrificando para ajudar ele a reunir energia suficiente para derrotar o monstro. Então ele viu ali que, pô, o cara se sacrificou por mim e eu não pude fazer nada. Então, todo esse sentimento do Gohan, que ele retrai muito sentimento, ele liberou ali e acabou se transformando naquela transformação que é uma transformação que é a forma final do Mishy Gohan. Então, para mim, fez sentido a forma que ele se transformou e o poder que ele apresentou ali, que é o poder final do Mishy Gohan, que foi literalmente fantástico ver aquilo ali no filme e eu espero muito ver isso daí mais para frente na obra, eles trabalhando mais esse poder do Gohan, mais para frente fazendo com que ele apareça, porque ele tem mais importância na obra como um todo, assim como o Piccolo também. Mas é claro, né, galera, que eu não discordo de quem não tenha gostado, cada um tem a sua opinião. Quem não gostou também está certo, porque opinião é opinião, galera. Não tem esse negócio de saber que a minha opinião é certa. Não, cada um deve ter a sua opinião e assim é até bacana de ver se você tem uma opinião diferente da minha ou a mesma que a minha, a gente discute aqui, a gente conversa em relação a isso daí. Então, se você discordar de mim ou você concordar, não tem problema, galera. Esse é o interessante, falar sobre Dragon Ball sempre. E é claro que a transformação não foi tão impactante quanto o Super Saiyan 2 do Gohan lá na Saga Cell, não foi nem de perto parecido com isso. Eles tentaram passar para a gente de uma forma ali, até a câmbra ali, o raio que passou atrás do Gohan, de uma forma que foi muito parecida com o Gohan Super Saiyan 2, mas foi uma transformação aceitável, assim penso eu. E o que me deixa mais curioso e mesmo tempo interessado em relação a transformação de Gohan e de Piccolo é saber como é que eles vão utilizar elas daqui para frente, depois que a história do mangá ou do anime passar dessa linha temporal do filme. Por quê? Porque eu quero saber como é que o Gohan e o Piccolo vão trabalhar essa transformação, vão fazer para aprimorarem elas e participarem um pouco mais da trama. E isso vai ser muito legal de se ver. Agora falando sobre animação, sobre o CGI, que eu sei que vocês estão loucos para saber com a minha opinião em relação ao CGI do filme, galera, eu achei o CGI do filme ok, assim, não me incomodou tanto da forma que eu achei que fosse me incomodar o CGI, porque a gente viu lá no primeiro trailer que ele não estava tão bem tratado, assim, tão bem feito da forma que a gente achava que deveria ser, que Dragon Ball tem que ser bem feito para mim sempre, mas se você pegar as animações no modo geral, o CGI está, assim, relacionado ao 2D, é claro, o 2D é muito melhor, muito, sem comparação, mas se você pegar o 2D mal animado, esse CGI supera, galera, supera e muito, você vê aí todos os frames, frame a frame, tu vê a cena por cena que foram bem animada, mesmo sem o CGI, é claro, não é a melhor coisa do mundo, não é, ah, eu quero ver agora o CGI no anime, não é isso que eu estou falando, é claro, tudo tem sua proporção, e por ser a primeira vez que eles estão trabalhando no CGI, num filme inteiro, de Dragon Ball Super, então, para mim, até que eles fizeram um trabalho ok, não é uma maravilha, mas um trabalho ok, bem aceitável, eu gostei bastante das cenas, dos combates, quando a câmera girava, assim, quando eles giravam, afastavam, os ângulos que mostravam ao mesmo tempo, mas sem tirar o foco do personagem, e isso foi bacana, assim, é uma coisa que a gente não costuma ver na animação 2D, e se eles trabalham nisso de uma melhor forma, fica muito bacana de ver isso no anime, é claro né galera, se fosse, vamos supor que o filme seja, que o anime passe a ser em CGI, coisa que eu não quero, mas, claro que o anime não teria a mesma qualidade que teve o filme, por quê? Porque o orçamento para o anime é bem menor, bem mais embaixo, e você sabe disso, quando a gente vê um filme, a animação é lá top de linha, e quando a gente vê um anime, é top de linha em alguns momentos, mas a maior parte do tempo não é, então assim, se você está pensando, ah, eu quero que o anime seja aí, beleza, você tem que estar preparado, porque o CGI não vai ser da mesma qualidade que foi esse filme, e por mais que eu tenha achado o CGI desse filme ok galera, eu não assisti em HD, não assisti em 1080p, não assisti em 4K, não assisti no cinema, assisti da maneira que vocês sabem que dava para assistir, então não tem como tirar muita conclusão, sem assistir o filme antes, em 4K, em 1080p, ou até mesmo no cinema, então assim, vi algumas coisas que não gostei muito, assim, algum movimento de personagens, que deu uma travadinha, coisas que para mim é normal do CGI, que é acontecendo no CGI, porque assim, até porque, eles estão começando a trabalhar com isso agora, né, é a primeira vez que ele coloca o filme inteiro em CGI, então isso é completamente aceitável, mas eu confesso que eu não gostei, até porque o CGI do filme tem muita melhor ainda, eles estão no começo, então eles estão muito a evoluir, acredito eu que um dia eles vão encontrar o tom perfeito para que seja feito em animação, para que seja feito um filme todo no CGI, mas eles estão no início ainda do seu processo, assim como o Goku está no início do Distrito Superior, a Toei está no início do processo de alcançar o CGI perfeito, assim penso eu. Então resumindo, galera, para mim, Dragon Ball Super Super Hero foi até um bom filme, eu achei ele muito parecido com as histórias frias de Dragon Ball, as histórias entre sagas do anime de Dragon Ball, só que isso não quer dizer necessariamente que é uma coisa ruim, eu gosto bastante de alguns filmes de Dragon Ball, inclusive os Dragon Ball Z são muito bem elaborados, são muito bem feitos, então assim, eu achei a todo momento que eu estava assistindo um especial de Dragon Ball, os pessoal de TV, de Dragon Ball com a história focada nos personagens como Gohan, Piccolo, personagens que não são tão utilizados no anime de Dragon Ball Super. Curti bastante as cenas do Piccolo, da Pan, do Gohan, ver ali, matar algumas curiosidades da galera que tinha, alguma dúvida relacionada, aos sentimentos do Gohan, às vontades do Gohan, e às vontades da Pan, o que ela pretende para a vida dela, ela quer ser uma guerreira, ela quer seguir o espaço do Piccolo, o caminho que o seu pai trilhou no ano passado, e isso é muito bacana de se ver, né, ver que a Pan se interessa em combate, e também a parte divertida do filme também, que é com o Piccolo, com a Pan ali, com as perguntas da Pan, com as perguntas de criança, que a gente sabe que toda criança faz, né, então isso foi muito legal de ver no filme, e para mim foi a melhor parte de todo o filme Dragon Ball Super Super Hero. A parte que ficou mais embaixo para mim, que foi a parte que contou para que eu achasse que esse filme parecesse uma saga filha, parecesse um especial, foi justamente os vilões, galera, assim, a força Red Rebo é um vilãozaço, se usado da maneira correta que foi usada na saga dos Androids, que foi usada no passado do Dragon Ball Clássico, então para mim, da maneira que foi usada no filme, eu não curti muito, não achei tão ameaçador assim para Gohan, para Piccolo, porque assim, a todo momento, eu tinha certeza de Gohan e Piccolo iriam derrotar eles facilmente, e eles não me causaram essa dúvida que eu gosto de ter em todos os combates de Dragon Ball, quando um guerreiro confronta contra outro, será que ele vai conseguir derrotar, será que ele não vai, será que vai ser difícil, então eles não me causaram em um momento algum nesse filme que ele seria um empecilho para Gohan e para Piccolo, e justamente também o Cell Maxi, com aquela forma dele sem personalidade, vazio, sem objetivos, sem motivações, e isso para mim contou em muito para que eu achasse que esse filme fosse um especial, fosse uma saga filha, mas não necessariamente isso foi ruim, porque a parte boa é que para mim que prevalecia eu, que foi Gohan, Piccolo, a Pan, e que deixou o filme lá em cima, e que eu gostei bastante deles terem sido utilizados finalmente, na história de Dragon Ball Super. E isso é o que leva comigo, que é a parte positiva desse filme, que é a participação do Gohan, Piccolo, a Pan, e eu espero, eu tenho esperança, tenho praticamente certeza de que eles serão mais utilizados no futuro de Dragon Ball Super, e isso é muito legal. Mas é claro que essa é só a minha opinião relacionada ao filme de Dragon Ball Super Super Hero. Qual é a sua opinião? Você acha que o filme foi bom? Foi ruim? Foi aceitável? Foi legal? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês o Kamehameha!